Bem-vindos à nossa aula de linguagens formais e autômatos. Hoje a nossa aula é 19. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo de linguagens livres do contexto. Então, esse aqui é o nosso sumário da aula. Basicamente, a gente vai rever alguns tópicos vistos em aulas anteriores. Depois, vamos para as linguagens livres do contexto, continuar o nosso estudo. Então, aqui no caso, a gente vai aprender como é que a gente consegue projetar gramáticas livres do contexto. Pegando as operações regulares, ou seja, a união, concatenação e a operação estrela. Depois a gente vai ver a equivalência, não é equivalência, desculpa. A gente vai ver que se você tem um certo automófito determinado para uma certa linguagem, Então, existe uma gramática livre do contexto para aquela linguagem também. Cadeias que você quer ter a mesma quantidade em uma certa linguagem, subcadeias que você quer ter ali em mesma quantidade, aqui a gente tem uma certa facilidade para criar gramática livre do contexto para elas também. Linguagens que você pode ver que cadeias dessa linguagem têm uma certa estrutura recursiva, ou seja, que você pode definir recursivamente, também você consegue fazer uma gramática livre do contexto também. Depois a gente vai ver a ambiguidade, o que é uma gramática livre do contexto ambígua. Depois, quando uma gramática livre do contexto está na forma normal de Chomsky. Então, vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula, revendo os tópicos vistos em aulas passadas. Então, a gente viu linguagens regulares, a gente viu AFD, AFND e expressões regulares, que aqui no caso você vai criar essas ferramentas aqui, você vai escolher uma dessas três aqui, a que for melhor para a sua situação para você trabalhar com linguagens regulares. Depois, a gente viu algumas linguagens não regulares e, em seguida, a gente viu essas linguagens aqui. A gente mostrou pelo lema do bombeamento que, de fato, elas não são linguagens regulares. Depois, a gente viu linguagens livres do contexto. Então, a gente viu, por exemplo, que essa aqui, intuitivamente, o 0N, 1N, ele é uma linguagem livre do contexto. Então, o nosso B aqui é uma linguagem livre do contexto sim. Então, vamos dar prosseguimento na aula aqui, falando de como você projetar a gramática livre do contexto. Então, primeiro, vamos para as operações regulares. Então, vamos para o fecho de operações regulares. Então, isso quer dizer o quê? Que se você tem duas gramáticas livres do contexto, ou então linguagens livres do contexto, se você faz a união, você vai ter uma nova linguagem livre do contexto, a concatenação também. Então, se você tem uma única linguagem livre do contexto, a operação estrela dela também vai ser uma linguagem livre do contexto. Então, vamos lá pegar aqui o exemplo, só para a gente ver que é bem fácil fazer isso. Então, vamos pegar aqui duas linguagens. Então, suponha que você pega essa linguagem aqui, que é o 0N, 1N. Então, uma gramática livre do contexto para ela, básica, é simplesmente essa aqui. Você tem o SA, que é a sua variável inicial, e ela vai para a regra 0SA1. Ou seja, você vai ter a mesma quantidade de zeros e uns aqui no caso. Você pode colocar quantos zeros e uns você quiser aqui, os zeros primeiros, depois mais a esquerda, os zeros e os uns, que eles vão estar para o lado direito, em mesma quantidade. Ou então, você vai para Y com o SA. Então, bota quantos você quiser, depois vai ter uma hora que você pode ir para Y com ele e você finaliza a sua geração de cadeias desse tipo aqui. Então, o B eu vou colocar semelhante. A diferença é que o 1 vem primeiro, depois o 0. Então, aqui vai ser basicamente análogo a esse aqui que está aqui em cima. Então, para a gente fazer a união dos dois, do A a união B. Então, você sabe que como são linguagens livres do contexto, então existe uma gramática livre do contexto para essas duas linguagens aqui. Então, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai criar uma variável inicial. Aí você vai colocar uma regra para a variável inicial, que seria da sua gramática para o A. Aí você coloca a barra, que seria o nosso O. Aí você cria uma outra regra, na verdade, dessa variável inicial S, para a variável que seria a inicial da sua gramática para o B. Depois, você simplesmente copia e cola esses dois que estão aqui em cima. Então, copia e colou, você vai ter a união facilmente aqui. Então, aqui a gente percebe que para fazer a união entre duas linguagens regulares aqui nesse livro livre do contexto, é bem simples. De modo análogo, a gente tem a nossa concatenação também. Se você pegar a concatenação do A com o B, você simplesmente cria uma variável inicial, aí pega a variável inicial, que seria da gramática do A, aí concatena com a variável inicial, que seria para o B. Então, o S e A vai gerar todas as cadeias, qualquer cadeia que eu quiser, lado A, e o S e B vai gerar qualquer outra cadeia que eu quiser, lado B. Então, aí copia e cola as outras gramáticas, você vai copiar e colar a gramática que seria para o A e a gramática que seria para o B. Agora, o estrela, se você quer o A estrela. Então, qual é a definição lá do A estrela? Você pode pegar qualquer elemento que está no A e você pode fazer quantas concatenações você quiser. Inclusive, nenhuma concatenação, ou seja, essa seria equivalente a você colocar o Epsilon. Então, simplesmente aqui, você vai fazer essa criação aqui. Você vai criar uma variável inicial, que eu estou chamando de S. Ela vai ter uma regra para o S e S, ou seja, que eu posso colocar quantos S eu quiser. Então, a ideia aqui é fazer o seguinte, eu posso colocar quantos S eu quiser, depois, cada um desses S aqui, eu vou substituir pelo S e A. Aí o S e A vai gerar uma cadeia que está no A. Então, lembra que o A asterisco, eu vou ter quantas concatenações eu quiser dos elementos que estão naquele conjunto. Então, lembra que o A aqui é um conjunto e o S e A seria a minha variável inicial lá da gramática desse conjunto, que vai gerar qualquer cadeia dentro desse conjunto. Então, aqui você percebe que você vai ter o que você quer. Então, você vai ter quantas concatenações você quiser com esses elementos que você tem no A. Inclusive, o Y também vai estar aqui presente nesse conjunto do A asterisco. Aí, copia e cola é a gramática que vai gerar o A. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento aqui agora com os autômatos. Então, quando você tem um AFD, você tem que uma certa linguagem é regular, aí você tem um autômato para aquela linguagem, aí você quer mostrar que existe uma gramática livre do contexto para ela também. Ou seja, você quer mostrar que ela também é livre do contexto. Então, toda linguagem que é regular também é livre do contexto. Só que a volta não é válida. A gente viu que aquela 0N, 1N é livre do contexto, mas não é linguagem regular. Então, vamos mostrar aqui. Você tem um autômato, eu vou chamar ele dessa sincúpula aqui. Você tem o Q, o sigma, o delta, o Q0 e o F. Aí, você quer transformar em uma gramática livre do contexto, que eu vou colocar aqui o V, o sigma. Então, eu estou repetindo aqui o mesmo sigma. Então, o que é o alfabeto aqui do nosso AFD, ele vai ser o nosso conjunto de terminais aqui da nossa gramática livre do contexto. Depois, eu vou criar minhas regras e vou definir quem é o meu SA. Então, partindo desse automato aqui, você tem os seus estados, você tem o seu alfabeto, você tem a sua função de transição, o seu estado inicial e os seus estados que aceitam. Então, você vai criar o V, o sigma é o próprio, você não vai fazer nada, você simplesmente repete ele. Depois, você vai criar as regras e vai dizer quem é a sua variável inicial. Então, para começar aqui, a gente vai criar uma variável QI, ou seja, eu vou pegar esse Q maiúsculo I e vou colocar no meu V, ou seja, no meu conjunto de variáveis lá da minha gramática. Então, eu vou fazer isso para cada QI, Q minúsculo I, que pertence ao meu conjunto de estado. Então, basicamente, para cada estado, eu vou ter uma variável equivalente lá no meu conjunto de variáveis da minha gramática. Então, eu criei aqui o meu V. Depois, eu vou criar uma regra. É assim, você vai estar lá no QI, aí você vai para o AQJ. Então, isso aqui está simulando uma transição. É uma transição assim, você está aqui no QI aqui embaixo, lá no seu diagrama de estados, isso aqui seria equivalente a isso. Então, você está aqui no seu QI, aí você vai ler o A, você vai para o QJ. Aqui está errado. Aqui é delta QI, aí você tem o A também. Deixa eu só fazer essa modificação aqui rápido. Porque, se não, depois eu esqueço e não faço. Então, é melhor a gente fazer logo. Deixa eu ver aqui. Então, é aqui. Vamos ver aqui. Se ele vai mudar. Acho que ele vai... É, ele colocou aqui embaixo. Pronto, está aqui. Aí é o delta QI, A. Então, eu estou no estado QI, vou ler o A, então eu vou para o QJ. Então, basicamente, você cria essa regra aqui. Então, se você está no QI, você quer ir para o QJ lendo o A, basicamente, você bota aqui um A na frente, lá na sua regra, lá da sua gramática. Ok? Então, outra coisa que a gente tem que fazer também é quando a gente vai aceitar a nossa gramática. Então, é quando a gente aceita uma cadeia no nosso autômato. Então, quando a gente aceita, por exemplo, a gente chega em um certo estado QI que pertence ao F, então você está no QI que pertence ao F, você vai criar essa regra aqui, que é do Q, que é da variável Q maiúsculo I, ela tem que ir para Y, ok? Então, ali você consegue finalizar o que você está gerando lá na sua, a partir da sua gramática. Ok? Então, esse aqui seria o equivalente a você dizer que aceita, né? Então, você simplesmente pega as variáveis que são correspondentes a um estado final, né? A um estado que aceita. Aí você coloca para Y, ok? E, por final, a sua variável inicial aqui vai ser o Q0, tá? Então, lembra que aqui você tem o Q minúsculo 0 aqui no seu AFD, tá? E a variável dele equivalente lá no seu conjunto de variáveis da sua gramática vai ser o Q maiúsculo 0, tudo bem? Então, simplesmente você faz isso aqui que você vai ter uma gramática livre do contexto lá para a sua linguagem livre do contexto, tá? Então, se você tem uma linguagem livre do contexto, existe um automoto para ela. Ah, e aqui a gente está mostrando que partindo desse automoto você consegue chegar em uma gramática livre do contexto equivalente, tá? Ou seja, essa linguagem também vai ser livre do contexto também. Então, prosseguindo aqui, subcadeias com mesma quantidade. Então, essa aqui é fácil, né? É a mesma ideia lá que você tem do 0 em 1 e você quer ter aquela mesma quantidade, né? Ou seja, o 0 em 1 em, né? Então, basicamente você faz isso, tá? Então, se você quer ter o mesmo número de U's e V's, então aqui você tem duas subcadeias, você simplesmente vai criar, né? É uma regra assim, né? Você tem uma variável R, aí vai para o U, aí você coloca a sua variável V, ou seja, que você vai colocar quantos U's você quiser com o mesmo número de V's, tá? Então, basicamente essa aqui seria uma forma para você fazer. Então, cadeias com estruturas... Cadeias de estruturas recursivas, tá? Então, aqui a gente, como você notou já, aula passada, a gente estava vendo uma forma de você fazer as contas, né? De você criar uma expressão, tá? Então, lá a gente viu expressão, termo e fator, né? Então, por exemplo, né? Se você vai querer pegar expressões aritméticas, tá? Então, você pode... Aqui, no caso, eu só peguei a soma e a multiplicação, tá? Então, você pode fazer dessa forma aqui também. Então, aqui, no caso, eu estou colocando tudo expressão. Então, o E aqui seria de expressão. O que a gente viu na aula passada, eu coloquei termo e também coloquei fator também, tá? Aí, lá tinha aquele motivo, porque eu tinha que fazer multiplicações primeiro do que somas, né? Ou então, fazer primeiro o que está dentro do parêntese, ok? Então, essa gramática aqui, ela tem um problema, né? Do jeito que eu fiz aqui, porque você pode até ter pensado lá naquela aula, mas não era mais simples eu simplesmente colocar expressão, mais expressão, expressão vezes expressão, né? Então, uma certa expressão entre parênteses, né? E, claro, uma expressão pode ser um número. Aqui, eu estou dizendo que é A, tá? Mas aqui poderia ser de 0 a 9, por exemplo, tá? Então, qualquer número inteiro, ou então, número real, tá? Enfim, então, esse tipo aqui, né? Esse tipo de expressões aritméticas, você consegue criar, porque você pode definir recursivamente, tá? Então, quando você tem essa definição recursiva, né? Você consegue criar também, né? Gramáticas livres do contexto, ok? Só que, como eu já falei, né? Essa, em específico, né? Essa gramática aqui, ela não é boa, né? Porque, para essas expressões aritméticas, né? Porque, simplesmente, elas não obedecem àquela regra da multiplicação primeiro do que a soma, tá? Mas, por que, professor, isso aqui, né? Porque essa gramática aqui, ela é ambígua, tá? Então, aqui, ó, temos duas árvores sintáticas distintas para a cadeia A mais A vezes A, tá? E, logo, pode ser derivada ambiguamente, tá? É, ambiguamente. Então, essa cadeia aqui, ela pode ser derivada ambiguamente, porque você tem duas árvores sintáticas que são distintas, tá? Então, quando isso acontece, você pode dizer que a cadeia, ela é ambígua. Então, não, a cadeia não. A gramática, ela é ambígua. Se ela tiver uma única cadeia, né? Se você conseguir mostrar essa cadeia, né? E duas árvores sintáticas para ela, para uma cadeia qualquer, tá? Então, você tem que aquela gramática, ela é ambígua, tá? Então, só para a gente ver isso, né? Então, vamos pegar aqui, ó, na nossa lousa virtual, tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa gramática. Basicamente, você tem a soma, aí você tem a multiplicação, depois você tem, como colocar, parêntese e um certo A. Aí, eu falei o quê? Eu falei que você consegue gerar duas árvores sintáticas diferentes para essa cadeia aqui, tá? Então, eu vou colocar uma aqui desse lado e vou colocar outra desse outro lado aqui, ok? Então, ó, se você pegar aqui, ó, a expressão, você pode escolher primeiro a soma, então a multiplicação, tá? Eu vou escolher aqui a soma primeiro. Então, aqui você tem o E mais E, tá? Aí, depois você quer, é só você escolher essa expressão aqui e colocar a multiplicação nela, tá? Então, esse aqui vai ser o A, né? E aqui você vai ter a expressão vezes expressão. Aqui você simplesmente finaliza com A, que você vai ter, né? Que é o mais, tá, gente? Porque ficou muito torto aqui. É. E aqui você vai ter a sua árvore sintática, tá? Aí, você vai pegar para essa aqui também, só que você vai fazer uma diferente, ó. Você pega primeiro a multiplicação. Se você pegar primeiro a multiplicação, você vai ter essa árvore aqui. Agora, essa é a expressão aqui que você vai colocar a soma, tá? Essa aqui você coloca A. Aqui você vai colocar a soma. E aqui, bota A. Bota A. Então, baixa o mais. Baixa o vezes. Tá? Então, aqui você... E aqui o A também, né? Então, aqui você nota que você consegue duas árvores sintáticas distintas para essa cadeia aqui, ok? Então, basta você achar uma cadeia que tem duas árvores sintáticas que são distintas. Para você mostrar aqui uma certa... Gramática, ela é ambígua, tá? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. E para definir mais formalmente, né? A gente vai definir formalmente como é que é essa ambiguidade, tá? Então, primeiro vamos para a derivação à esquerda. O que é uma derivação à esquerda? É uma derivação onde sempre é substituída a variável mais à esquerda. Aqui é só para ficar mais formal, tá? Mas a gente poderia pegar a árvore sintática também que funcionaria também, tá? Então, essa aqui é a definição de derivação à esquerda. Depois, o que é a ambiguidade, né? Então, uma cadeia derivada ambiguamente se possui duas ou mais derivações à esquerda distintas, ok? Então, você tem duas derivações à esquerda que são distintas. Ou então, você pode pegar duas árvores sintáticas também que é equivalente, tá? Então, uma gramática livre do contexto é ambígua se gera alguma cadeia ambiguamente, tá? Então, essa aqui é a definição formal de gramática livre do contexto ambígua, ok? Quando a linguagem livre do contexto é gerada apenas por gramáticas livres do contexto que são ambíguas, né? Dizemos que ela é inerentemente ambígua. Ou seja, toda gramática que você pega para uma certa linguagem se sempre você pegar gramática ambígua ou seja, se não existir nenhuma gramática que não seja ambígua você diz que aquela linguagem ela é inerentemente ambígua. Então, só para a gente entender aqui direito essa definição de derivação à esquerda e de ambiguidade vamos ver aqui. Então, pegando aqui a nossa gramática eu vou colocar aqui o seguinte basicamente a ideia é o quê? Aqui, você pegou o seu E depois você vai ter que pegar a variável que está mais à esquerda para você fazer a troca dela por alguma regra que só tem uma variável só então você vai trocar ela pela regra que você quiser no caso, você criou essa você pegou essa aqui que era da soma, tá? Então, agora você tem duas variáveis você tem esse E e você tem esse outro E aqui então, como essa aqui que está mais à esquerda você vai escolher essa daí para você fazer a sua derivação quando você fizer a sua derivação você vai ficar com o A o mais e esse E aqui ok? Então, agora a variável que está mais à esquerda é essa aqui e é única tá? Então, você vai escolher ela para fazer a sua derivação então você vem para esse camarada aqui de baixo com ela, tá? Então, você vai ficar com isso daqui ok? Depois, em seguida você vai fazer essa você vai pegar essa variável aqui porque ela está mais para a esquerda e você vai simplesmente trocar ela pelo A tá? Então, você vai ficar com esse camarada aqui assim, né? Então, está complicando um pouquinho mais e no final você vai pegar aqui essa última variável aqui que é a única e a que está mais à esquerda e vai trocar pelo A e você vai ter a sua cadeia né? Então, você ficou com esse com esses caras aqui o que é exatamente o que está aqui embaixo, tá? mas, né? A gente pode fazer assim também então, aqui você tem o E aí você vai para o E mais E depois vai escolher esse cara aqui, né? Então, você vai para cá depois eu mostrei aqui só para você ver que na árvore sintática ela vai funcionar da mesma forma, tá? Então, você tem o E mais aí você vai trocar pelo E vezes E depois vai trocar esse daqui, né? Então, vai ficar o E mais A não, o A mais A vezes E e no final vai trocar esse camarada aqui então, aqui você vai ter o A mais A vezes A ok? Esse aqui ele vai se diferenciar porque a primeira regra que ele troca já é o da multiplicação então, a gente já vê que vai ser uma derivação à esquerda diferente porque você vai pegar o E vai colocar o vezes E então, só que a gente já percebe que são duas derivações à esquerda distintas ok? Então, elas são diferentes então, você pega primeiro esse E aqui e vai pegar ele vai tirar e vai colocar a soma, né? Então, você vai ter isso daqui aqui você vai pegar essa variável trocar pelo A mais E vezes E depois vai trocar esse aqui pelo A também então, vai ficar A mais A vezes E e aqui no final você vai ficar com A mais A vezes A ok? Então, aqui você tem duas derivações à esquerda distintas tá? que para cada uma dessas duas árvores aqui você pode seguir aquela ideia lá que eu tinha mostrado anteriormente ok? Então, aqui seria outra forma de você mostrar também que uma gramática é ambígua você tem essa forma aqui ou então você tem essa aqui que eu acho que é a mais fácil, né? É a mais simples de você visualizar ok? É evidente que lá para o nosso computador é melhor utilizar esse jeito aqui de baixo tá? Então, vamos voltar lá para os nossos slides tá? Então, dado que a gente já definiu isso né? Então, vamos para a definição de forma normal de Chomsky ok? O que é uma o que é essa forma normal de Chomsky ok? Então por definição né? Uma gramática livre do contexto está na forma normal de Chomsky se toda regra é da forma tá? Então, você tem uma variável A que vai para uma variável B e para uma variável C tá? O B e C aqui você vê que está concatenado né? O B com C ou então você vai dessa variável A para um símbolo né? Para um terminal desculpa né? Que é aqui eu estou dizendo que ele é o o A minúsculo tá? Então A, B e C são variáveis né? Onde B e C não são variáveis iniciais então o B e C ou seja quem está do lado aqui que é do lado direito ok? Você não vai ter variáveis que são nenhuma variável pode ser inicial tá? Então do lado direito de cada regra lá ok? Você não pode ter a sua variável inicial e depois né? O A é um terminal como eu já falei então a gente permite essa regra o S para o Y tá? Porque você vê aqui em cima né? Que você tem duas variáveis isso eu estou falando do lado direito tá? Você tem o B e C que são variáveis e você tem o A que é um terminal tá? Poderia ser qualquer terminal aqui só que eu não falei nada do Y tá? Então mais você pode ter uma regra assim que vai do S para o Y tá? Mas se o S ele for variável inicial tá? Então a única regra que você permite né? Que vai de uma certa variável para o Y é única e exclusivamente se for essa se esse S ele for variável inicial ou seja da sua variável inicial você pode para o Y mas nenhuma outra variável é que não seja essa variável inicial ela não pode ir para o Y não ou seja ou ela vai para duas variáveis ou então ela vai para um terminal tá? Qualquer outra variável que não é a inicial Então a gente tem aqui esse teorema que diz que toda linguagem livre do contexto é gerada por uma gramática livre do contexto na forma normal de Chomsky ok? Então o que a gente vai mostrar aqui a ideia por trás desse teorema eu vou colocar ele até aqui nesse outro slide tá? a ideia aqui vai ser a seguinte para mostrar que esse teorema aqui funciona tá? Se uma linguagem é livre do contexto é porque existe uma gramática livre do contexto que gera ela ok? Então você pega essa gramática livre do contexto que é gerada pela que vai gerar aquela linguagem livre do contexto tá? Então a nossa ideia vai ser o seguinte vai ser pegar essa gramática se ela não tiver na forma normal de Chomsky a gente vai fazer algumas modificações nela para ter uma gramática livre do contexto na forma normal de Chomsky ok? Então basicamente a ideia de você provar esse teorema é essa tá? Você pega uma linguagem livre do contexto então por definição existe uma gramática livre do contexto para ela se ela não tiver na forma normal de Chomsky você vai transformar ela para a forma normal de Chomsky E existe um passo a passo aqui que é bem simples ele seria mais trabalhoso você fazer do que complicado tá? Então aqui a gente vai ter a ideia de transformar uma gramática livre do contexto para a forma normal de Chomsky se ela não já tiver tá? o primeiro passo é você adicionar uma variável nova aqui ela tem que ser nova para ser a sua variável inicial ok? É claro que quando você for adicionar essa variável inicial ela vai ter uma regra para variável inicial antiga ok? Então depois você vai remover as regras Epsilon tá? Então existe um jeito de você remover regras Epsilon de modo que você ainda continue gerando as mesmas cadeias que estavam lá anteriormente tá? Isso não é tão complicado assim quanto parece não tá? E não é somente você tirar os Epsilon que tem na sua gramática não porque talvez você deixe de gerar algumas cadeias diferentes mas assim a ideia é você ficar removendo essas regras que tem Epsilon tá? Exceto quando você chega na sua variável inicial quando você chegar na sua variável inicial você não vai fazer mais nada porque a forma normal de Epsilon ela permite que a sua variável inicial ela tem uma regra para Epsilon tá? Depois você vai remover regras unitárias ou seja a regra que vai de uma variável para outra variável tá? Somente isso tá? Você tem essas essas regras também possíveis ou então você simplesmente exclui né? Quando você tem sei lá de um S para um S você tem essa regra de um S para um S você simplesmente tira porque não é você vai trocar um S por ele mesmo não faz muito sentido tá? Ok? E o quarto depois que você faz esses três passos aqui em cima de modo geral fica bem simples você converter as regras restantes Ok? Então esse passo a passo aqui a gente vai fazer agora tá? Então lembra primeiro adiciona uma variável inicial depois remove regras Epsilon depois unitárias e depois você converte tá? Então vamos lá fazer Então dado que você tem uma linguagem livre do contexto que tem essa essa gramática aqui Então o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser criar uma variável inicial nova tá? Porque você vê aqui que você tem vários problemas né? Aqui né? Todas essas variáveis que aparecem do lado direito você não pode ter nenhuma variável que seja a sua variável inicial que aqui no caso é o S tá? Então o primeiro passo é criar uma variável inicial então eu vou fazer isso né? Então eu vou colocar aqui passo 1 seria você criar uma variável inicial eu vou copiar colar aqui então copiei colei aí eu vou criar uma variável inicial que eu vou chamar de S0 e é evidente que ela vai para o S ok? então ou seja que claramente você vê que eu ainda continuo gerando as mesmas cadeias que eu tinha lá anteriormente tá? Então esse aqui foi o passo 1 agora eu vou ter que ir para o passo 2 ok? Então o passo 2 é você remover essas regras Y essa aqui você não pode ter porque o B ele não é variável inicial tá? Então a ideia aqui é a gente remover essa regra Y só que tem um problema quando eu removo essa regra Y eu tiro a possibilidade do BC Y ok? então eu tenho que tomar esse cuidado aqui para fazer essas verificações ok? então eu vou colocar aqui embaixo aqui é então eu não simplesmente posso somente tirar essa regra Y não tá? porque eu tirei a possibilidade do BC Y se eu tirei a possibilidade dele de Y eu tirei a possibilidade dele de Y aqui desse lado direito dessa regra aqui do A tá? então se eu tirar essa possibilidade eu vou ter que colocar ela então eu vou colocar o Y aqui ok? então eu vou colocar até de outra cor aqui vou colocar de verde por exemplo então eu tirei o Y daqui né mais aqui para a regra do A eu tirei esse caminho que ia do A para o B e depois para o Y então coloquei aqui o A diretamente para o Y ok? depois tem aqui o B aqui em cima também ou seja eu tirei a possibilidade desse B ser Y então se ele for Y eu fico com A Y eu fico com A sozinho tá? seria essa possibilidade né do S vir para o AB aí do B você iria pegar o Y e você só ia ter o A tá? então simplesmente eu cortei esse caminho que tinha aí ok? então quando eu fiz essa remoção né desse Y aqui eu criei né uma nova transição Y também que foi esse A do A para o Y tá? então eu gerei um novo problema que eu não quero ter ok? e a ideia aqui é o seguinte eu ficar removendo essas regras talvez até chegar na minha variável inicial tá? eu não sei se vai chegar na minha variável inicial não mas talvez chegue lá tá? então agora eu vou ter que remover de novo essa regra aqui tá? então eu tenho que remover todas as regras Y que eu criar também tá? então vou continuar com o mesmo passo aqui para com o passo 2 que é de remoção dessas regras Y ok? então você tem aqui aí eu vou aqui eu não posso simplesmente também apagar porque eu tô tirando a possibilidade do A ele ser Y ok? porque eu sei que o A ele aparece bem aqui ok? então ó eu tirei quais possibilidades né? o A primeiro A ele pode ser Y aí você pode ter o S depois você pode ter o A ou então você pode ter o A você pode ter o Y não o S depois você tem o Y isso aqui é outra possibilidade que você tirou e uma terceira possibilidade seria você simplesmente colocar o Y primeiro depois o S depois o Y novamente então você tirou essas três possibilidades aqui quando você tirou esse Y daqui tá então você simplesmente tem que colocar lá todas essas possibilidades aqui do S então aqui eu vou colocar o AS vou colocar o SA e vou colocar o S sozinho ok então aqui a gente já percebe que a gente já conseguiu finalizar o nosso passo dois porque aqui não tem mais nenhuma regra Y de uma variável que não é inicial para Y aqui de fato não tem mais nenhuma regra Y tá então agora a gente vai para o nosso passo 3 ok o nosso passo 3 é remover as regras unitárias então primeiro são as regras que tem Y nosso passo 3 são as regras unitárias então lembra variável inicial regras que são Y e agora regras unitárias então que são as nossas regras unitárias quem são as nossas regras unitárias aqui tá eu tenho essa que vai do A para o B ok então isso aqui é uma regra unitária porque vai de uma variável para outra única variável tá então e você tem do A para o S também você tem por exemplo da sua variável inicial S0 para o seu S ok você tem outra aqui que é bem interessante que é do S para o S essa aqui você pode descartar logo aqui não faz muito sentido você tirar o S e colocar ele novamente tá então aqui você simplesmente você não precisa colocar ele é não é meio que óbvio né você poder tirar essa regra aí não vai fazer muito sentido tá ok então eu simplesmente vou removê-la aqui tá então como é que eu vou fazer para remover essas regras né é então é é o seguinte né para remover essa o B daqui ó para tirar esse B daqui aí eu vou lembrar lá do Epsilon né eu tô tirando a possibilidade né de eu pegar o A e ir para o B e do B eu ir para o B minúsculo tá então eu tenho que simplesmente colocar aqui essa possibilidade ó ó porque eu tô querendo remover essa regra aqui do B tá então é então então eu fiz isso aí outra possibilidade aqui né que seria aqui em cima porque eu é não não desculpa aqui não é uma regra unitária não tá mas pronto então então aqui eu pude remover o B aqui tranquilamente tá então deixa eu copiar e colar aqui aí eu continuo com essa mesma ideia tá então deixa eu ver se vai dar certo colocar aqui eu acho que deu meio que apertado não foi mas enfim a gente conseguiu remover essa regra aqui então a gente vai fazer a mesma coisa pras outras tá então por exemplo né se você se eu quiser remover essa a ideia aqui é você ficar escolhendo as que são mais vantajosas pra você as que são mais fáceis tá depois você vai escolhendo as que são menos complicadas tá mas aqui a ideia é a seguinte ó pra você remover essa regra aqui que vai do A pro S né você tá tirando a possibilidade né do A chegar em todas essas opções aqui em cima tá porque o A ele pode ir pro S e do S você pode ir pra cada uma dessas possibilidades aí que tem que tá do lado direito do S tá então pra fazer essa remoção você simplesmente copia e cola tudo que tá aqui aqui tudo bem então você faz isso acho que vou fazer até aqui embaixo porque não vai dar mais não eu vou colocar aqui ó é ok deixa eu botar isso aqui mais pro lado pra ver se fica mais fácil de entender né ok então eu vou simplesmente copiar e colar todas essas possibilidades que estão aqui ó opa travou pronto ok então como eu coloquei vou colocar verde aqui também pra gente lembrar que eu que eu fiz né então aqui aí eu tirei o S né pronto eu já eu já removi essa regra unitária é então com o mesmo pensamento eu posso remover essa aqui também sim mal tudo bem posso remover essa regra unitária é do S né você pode do S0 você pode ir pro S que pode ir pra cada um desses camaradas aqui ok então simplesmente é só copiar e colar né eu vou copiar logo que tá em verde aqui ó pra colocar aqui em cima ok e assim né é removendo né fazendo essas remoções aqui a gente chega nessa é a gente vai rearrumar aqui opa vou apagar essas regras unitárias aqui a gente viu que a gente não tem mais nenhuma regra unitária né a gente não tem mais nenhuma regra unitária nenhuma regra epsilon e a gente também não tem que a nossa variável inicial está do lado está do lado direito de nenhuma regra tá ela só tá aqui em cima e ponto né então o que falta pra gente é simplesmente converter o que o que tem pra o que tem pra fazer ainda tá porque que você vê que é meio que como se ela tivesse quase né do jeito que eu quero né a minha gramática né porque você vê tem algumas regras aqui que já estão ok né tipo o S vai pra um terminal né o A vai pra um terminal também ok aqui por exemplo né pra duas variáveis né o S0 vai pra aqui pra o AS né o AS que é duas variáveis e vai pro o SA também que são duas variáveis né aí você tem que o que o que o A também aqui embaixo né ele vai pra essas duas regras aqui que só tem duas variáveis também tem essa aqui que é B ok então eu tenho que focar agora nessas regras que estão me dando problema né então eu tenho essa aqui que está me dando problema essa essa basicamente e essa o o AS também que está me dando problema tá então aqui ó é basicamente pra gente converter aqui eu vou colocar até em preto né basta eu criar o que aqui né eu vou criar novas variáveis tá é por exemplo posso criar um uma nova variável é por exemplo que tem o R aqui por exemplo o R que vai pro SA então aqui ó o SA onde tem SA aqui eu posso colocar o R né ó tá posso colocar o R que eu vou ter é duas variáveis aqui em cada uma desses camaradas aqui ok é e outra forma de você consertar né assim vamos assim ou então transformar é essas regras que tem o A minúsculo B seria você simplesmente pegar uma uma variável e colocar pro A tá então você pega o A1 aqui por exemplo né eu já tenho um A e vou colocar pro Azinho tá essa regra aqui é possível né porque você tá indo de uma variável pra um terminal e cada Azinho desse daqui ó você vai trocar pelo A1 tá então não troca esses 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 outros esses outros aqui não porque eles já estão na minha forma normal de Chomsky tá eu só vou trocar desses 3 aqui ok então basicamente é no final de tudo é fica bem mais fácil eu fazer essas últimas conversões tá então deixa eu só é colocar aqui pra gente fazer né essas modificações então aqui no final de tudo é eu vou tirar esses esses S A aqui vou tirar esses A aqui e aqui eu vou colocar R R R aqui eu vou colocar A1 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 ok então assim a gente finaliza as nossas ideias aqui de fato você vê que que não é difícil né não é complicado é é só trabalhoso pra você pra é trabalhoso você fazer esse passo a passo que você tem que ficar é sempre sempre escrevendo ok então vamos voltar lá para os nossos slides e é isso né a nossa aula ela ela finaliza aqui tá muito obrigado então fiquem todos com Deus um forte abraço que Deus abençoe cada um de vocês